Dieta da democracia, voto direto, secreto universal, mas existe mesmo democracia no Brasil? Olha, democracia diz que a eleição de pessoas, democraticamente, pessoas do povo são eleitos para governar diante de tantas pessoas, então pessoas são eleitas para governar o seu estado, mais ou menos isso. Mas José de Alencar dizia que democracia só existe com eleições verdadeiras, democracia só existe com eleições verdadeiras e no Brasil as eleições não são verdadeiras, então nós não somos um país democrático, não somos um país democrático. Troca-se as pessoas, mas o poder está nas mãos dos mesmos desde 1988. Troca-se algumas pessoas nos cargos lá em cima, mas o poder está na mão dos mesmos de 1988, principalmente daqueles que participaram da comissão de redação final, que alteraram algumas coisas na Constituinte, ilicitamente, ilicitamente, está tudo escrito lá. Então, nós não somos um país democrático, talvez uma jabuticaba democrática, meio híbrida e tudo mais, que nós elegemos as pessoas, mas o poder está na mão de alguns. Principalmente, nós percebemos agora, com a entrada do Jair Bolsonaro, que deu para ver que quem manda mesmo no Brasil é o Centrão, e o Centrão é formado pelas pessoas que foram os constituintes, ou então seus sucessores, de acordo com algumas mortes nesse decorrer. O voto, o que é o voto? O voto é uma pétala, ou um pedaço da soberania de um país, dada aos seus cidadãos, para que eles escolham quem vai escolher, quem escolham quem vai governar. Então, depois que vota, a soberania volta, e aí o governante tem esse poder soberano de decidir para onde e quando o país, o Estado ou o município vai caminhar. E por isso, para ser uma democracia justa, as eleições precisam ser verdadeiras. E para ser verdadeira, uma eleição tem que ser com voto facultativo. Pessoas interessadas devem participar. As pessoas desinteressadas, que não estão preocupadas com o país, não podem fazer parte do poder democrático. Não, entenda, não porque eu quero fazer meritocrático, né? Mas as pessoas que estão interessadas. Eu estou interessado em votar, então você vai votar. Independente do seu grau de instrução, independente de quem você é, você é brasileiro, tem os requisitos, você vai votar. Você quer, você vai votar. Agora, se você não quer, se você acha que política não presta, se você acha que política não presta, então você vai ficar em casa. Porque você quer, não porque o Estado impediu, ou porque alguma coisa. Então o voto facultativo, ele evita o repúdio, ele evita pessoas que não estão interessadas em mudar o país, votar e votar errado. Notadamente. A pessoa que já vai, há uma pessoa que já vai contrariada até a urna, com certeza, ela não vai fazer boa coisa. Além do voto facultativo, ele não pode ser o voto secreto. O voto não pode ser secreto. Não pode, de maneira nenhuma, ser secreto. Ah, mas isso, o TSE, quando ele faz menção à defesa do voto secreto, ele fala que os caudilhos, os coronéis, ele coloca umas coisas lá de 1940, que os caudilhos, os coronéis, as pessoas vão fazer o voto de cabresto, que daí vai ter... Isso não existe mais, né? Quem que vai ser... Ah, as milícias no Rio de Janeiro. Então isso é um problema de segurança, não é um problema de voto. Porque o voto, quando ele é secreto, ele só dá margem para a compra de voto, para fraude nas pesquisas e para pessoas que não têm coragem de bater a sua vontade, as suas convicções, pessoas que não têm medo de externar as suas convicções. Ora, quem que teria medo de dizer em quem votou realmente que estivesse na internet? Lá no site do TSE, vai ter um site do TSE onde cata brasileiro todas as eleições quem você votou. Qual que é o problema disso? Qual que é o problema de você assumir as suas convicções? Qual o problema de você assumir em quem você votou perante todo mundo? Ah, eu vou tentar uma pessoa. Porque isso inibe os votos de pessoas em palhaços, em pessoas corruptas, em pessoas que não têm contribuição, pessoas que vão ganhar. Ah, eu vou votar em quem vai ganhar. Então quando o seu nome estiver lá junto com uma pessoa que não seja boa, as pessoas vão te contestar e tem que contestar mesmo, não tem problema. O voto é seu, mas as pessoas podem contestar em quem você votou. Você não precisa alterar o seu voto. Mas as pessoas podem te contestar, mas por que você votou nele? Qual que é o... o que é? Você vai ganhar alguma coisa ou não vai? Ah, foi a convicção, beleza, tá tudo certo. Pô, você votou com voto de repúdio, cara. Você votou num cara que é palhaço, que não tem o... Quem quer que seja, que não tem nenhum tipo de qualificação. Pô, você não viu que o cara tem... A ficha do cara tem 120 processos, mais ou menos nesse sentido. As pessoas vão começar a debater em quem o outro votou, mas não... E não em conflito, mas questionar e questionar faz parte. Porque quando você vota, como diz isso, é uma pétala da soberania. Então você votou, por mais que o voto é seu, a responsabilidade vai gerar pra todos. Então por isso que tem que ser... O voto não pode ser secreto, o voto tem que ser aberto. O cara votou, tá na internet. Cada um votou. O cara entra lá e eu vou saber quem votou. E digamos que ocorra um voto aí de pressionado. Ó, eu comprei seu voto e eu quero saber se vai estar lá ou não. A pessoa faz uma denúncia, porque a pessoa que compra um voto... Quem compra um, compra dois, compra três, compra vários votos. Então, a partir do momento que existe, tira uma denúncia só de compra de votos de uma pessoa. No outro dia, a polícia vai na casa de todas as pessoas que votaram naquele determinado candidato pra saber se mais pessoas estarão ou não com esse tipo de convicção que foram compradas. Ou tentado comprar. Então, você acaba com a compra de votos. Você, divulgando o voto, você acaba com a compra de votos. Acaba com a compra de votos. Você, divulgando o voto, você acaba com estatísticas e também você acaba com pesquisas fraudulentas. Porque você vai saber exatamente em quem votou cada um. Você acaba com a dúvida da união eletrônica. Você vai saber exatamente em quem você votou. Se você votou em tal pessoa, você entra no site e conclui. Ah, a pessoa que eu votei é essa aqui mesmo. Pronto. Você acaba com vários problemas com o voto aberto. O voto tem que ser aberto. E a candidatura independente. Eu acho que isso é o mínimo que tem que ser feito já de começo. Os outros dois há de se conversar, né? Lógico. Mas a candidatura independente é uma coisa que tem que ser conversada já. Tem que ser feita já. Tem que ser feita a revisão já. Porque é só a parte subjetiva. Eu tenho outros vídeos ali pra vocês verem. Sobre candidatura independente. É o que eu mais bato em cima. Só que todos eu já tentei na STF. Todos eu já tenho tese. Mas o principal é a candidatura independente. Que foi uma vergonha que fizeram na Constituinte. E a vergonha maior é porque até hoje não se foi implantado. Sendo que aí existia a possibilidade de ter os híbridos, né? Pessoas híbridas nesse meio. Mas eu já desmitifiquei e avisei que pra ser candidato a avulso você precisa das prévias. E nas prévias, o mesmo viés da lei de iniciativa popular, que é quando você precisa de, no mínimo, um apoiamento dos eleitores. Um mínimo 1%, 0, alguma coisa por cento. Isso tem que ser feito um estudo melhor. Mas um apoiamento de X por cento dos eleitores. Pra você saber se você tem ou não condições de ser um candidato a avulso e não só um aventureiro. Então existe. Eu tenho outros vídeos aí sobre isso. Mas a candidatura independente, o voto aberto e o voto facultativo são atos que se impõem pra nós termos a democracia no Brasil. Tchau. Tchau.